Olá, eu sou o chef Alain Hussan, chefe de cozinha da Escola Cordon Bleu, muito feliz de reencontrar vocês e hoje vou apresentar um prato bem tradicional que se chama pavé de salmão, molho choron e pôme de terra boulangéria. Então a primeira coisa que eu vou preparar, tirar a pele dos tomates. A gente dá um corte aqui em cruz por cima, o olho eu vou cortar aqui. Eu vou esperar que a água fique fervendo para colocar esse tomate, mas o tempo vai ser bem curto para poder não cozinhar a polpa de tomate, para poder só conseguir tirar a pele. Durante esse tempo eu vou começar a preparar minha cebola. Então aqui eu estou precisando de fazer uma cebola bem picadinha, bem laminada. E pronto, a água está esquentando, está quase fervendo. Eu vou terminar de picar a cebola para deixar ela pronta, mas ela vai me servir por duas fabricações. Eu vou usar uma parte para fazer a base do molho bernese. Eu vou usar um pouquinho também para misturar os meus tomates concassés. Eu vou precisar também de alho. Então o alho também. Um pouquinho de azeite. O tomate aqui, nem vou deixar muito tempo para não cozinhar. E agora vou colocar ela dentro de um banho de água fria para realmente parar o cozimento. e começar a fazer o estragon ciseler também. Então o estragon que vai ser também para essa base do molho. A gente faz um bernese geralmente com estragon e cerefolio. O que é uma bernese? É uma emulsão quente. Emulsão quente quer dizer que eu vou usar a gema de ovo, que eu vou emulsionar em bem-maria com um pouquinho de água. E depois incorporar uma manteiga clarificada. Agora eu vou picar o cerefolio. O cerefolio é uma erva muito delicada, que tem um gostinho. Um pouquinho de anis. Eu vou usar a mesma proporção que eu estou usando o estragon. E aqui, onde eu fiz a incisão, eu vou poder tirar a pele com muita facilidade, sem destruir a carne do tomate. Eu vou retirar a semente. Eu vou cortar em cubinhos. Bom, esse molho vai precisar de ser bem tomatê, quer dizer, com um gosto potente de tomate. E, para isso, eu vou acrescentar um pouquinho de extrato de tomate. Então, já coloquei um pouquinho de alho na minha frigideira com azeite. Eu vou usar um pouquinho de cebola picada. aqui. E não vou dar nenhuma coloração. E para evitar que o extrato de tomate deixe um resíduo um pouquinho metálico, eu vou secar ele primeiro. aqui. E agora eu vou jogar meus tomates concassados, sem pele e sem semente. E vou deixar esses tomates em fogo baixo. Durante um bom momento, mexendo de vez em quando até que elas viram quase em purê. Continuando a base do molho bernese, eu vou usar pimenta do reino preto, que eu vou picar. Eu vou amassar um pouco. E agora que eu vou cortar, ela não está voando todos os cantos. Aqui, dentro de uma panela. Eu vou colocar a mistura das minhas ervas. Estragon serifoli. Eu vou colocar minha cebola picada. Aqui. A cebola ciselê. Acrescentar um pouquinho de mignonette. Eu não vou colocar tudo dessa vez, porque eu piquei muito. e vou molhar essa preparação com vinagre de vinho tinto. Ok. E agora eu vou deixar isso num fogo bem, bem baixinho, porque eu vou reduzir o vinagre. Eu vou fazer uma evaporação de 95%. Então, eu vou adiantar a fabricação da batata boulanger. Batata boulanger. Cebola. Laminada. Que a gente chama de... E filé. Bem fininha. E vai entrar uma faixa de 300 gramas de cebola. Bem fina. Para 500 gramas de batata. Aqui. Agora eu vou colocar um bouquet garni. E eu vou cobrir. Para... Pegar um pouquinho de gosto. Como eu vou precizar de uma montagem... Bonita! Então já estou me liberando das extremidades da batata, a ponta, só tirando a ponta. Bom, essa batata vai demorar numa faixa de 40 minutos para poder cozinhar, um pouquinho de cozimento lento, um pouquinho de manteiga clarificada, aqui. Já vou colocar a cebola. O fogo está a temperatura média, aqui. Então vou suar minha cebola e eu posso colocar um pouquinho de sal. Eu quero que a minha cebola fique derretendo na boca. E para isso que eu estou dando para ela um bom cozimento, sem dar cor. Estou fazendo muito cuidado aqui. Mas ela está emolecendo bem. Aqui, os tomates estão secando. E sempre eu vou dar uma olhada se ela está secando e não grudando e não queimando. Aqui já vou preparar a frigideira, a granja, para misturar os dois e dar a última salteada. Então vou transferir aqui e na mesma frigideira, também eu vou dar uma salteada nas batatas. Antes da montagem, as batatas vão grudar uma na outra e vou usar esse amido que está aqui começando a aparecer. Bom, a batata, ela gosta muito de sugar o sal. Então já eu posso colocar sal nela. E a gente sente aqui com o dedo, o amido da batata faz um pouco, como uma cola. Então vai ser o momento de poder incorporar os dois. Ok. Então o fogo está bem baixinho. Aqui. Aqui agora está bem sequinho. Esse eu vou reservar. A batata, aqui me liberou bastante amidão. E isso que vai me ajudar para poder fazer a montagem. Primeira coisa, um pouquinho de manteiga aqui por dentro. E agora eu vou começar a montagem. Primeira camada, eu vou colocar um pouquinho de batata. Agora, eu vou colocar uma camadinha de cebola. E aqui eu estou com folhinha de tomilho. Então vou colocar só um pouquinho, para não exagerar. Eu estou deixando a camada de batata, camada de cebola, intercalando. Aqui. 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 O forno já está pré-aquecido, eu deixei ele na temperatura de 160 graus. O que eu vou fazer agora, eu estou aqui com o caldo de frango e o caldo de frango eu vou molhar as batatas, mas eu não vou precisar de colocar muito aqui e só molhar ela até quase a altura e eu estou vendo o líquido que está devagarzinho subindo. Se eu coloco demais, eu vou ter batatas muito molhadas. Eu vou colocar as batatas aqui e vou dar uma programação de 30 minutos. Meu concassé de tomate aqui, eu vou retirar o bouquet garni. Esse bouquet garni não vai ser usado mais. E aqui, ela está bem sequinha e bem concentrada, parece um compote de tomate. Então aqui eu estou com uma peça de salmão. Eu vou amarrar ele com esse barbante de um formato arredondado, tipo uma balotinha. Então aqui eu estou com um filé. A gente tem as costas e a gente tem aqui o degrau da barriga. Eu vou colocar minha faca do lado horizontal para poder cortá-la até quase no final. Aqui eu vou tirar o excesso. E aqui também eu preciso tirar um pouquinho de excesso. Eu vou enrolar meu filé e segurar com esse barbante. Enrolando aqui. Ficar bem no meio. E fazer um nó dobrado para evitar que ele abra quando eu vou apertar. Por que a gente deixou a pele? A pele vai manter essa gordura que está por dentro. E já preparei um outro. Assim vou poder fazer os dois. Deve fazer cinco minutos que as minhas batatas estão dentro do forno. Eu vou abrir a porta e por cima da batata eu vou apertar elas um pouquinho. Por que eu vou fazer isso? para que o amido se junta mais e que as batatas se juntam mais para colar e me dar uma situação bem uniforme. Para mim está o quê? E volta. Eu vou fazer essa operação várias vezes. Separei aqui 150 gramas de manteiga clarificada. Por que eu estou falando desse peso? Porque eu vou usar três gemas de ovo para fazer meu molho Bernays. E essa é a regra que a gente tem. Para cada gema vai dar 50 gramas de manteiga clarificada. Aqui quase pronto. Eu estou quase em evaporação de 95%. Nós precisamos de ter essa evaporação de 95% e ainda eu tenho líquido. Eu vou esquentar minha água porque esse molho vai ser feito em bem-maria. Eu vou fazer esse molho em bem-maria dentro de um bowl aqui. E com o fouet eu vou fazer essa emulsão quente. Sal. Pimenta branca. Virar. Virar. É a mesma coisa. Dereter a manteiga. Eu já vou colocar esse maior e começar com ele. Porque ele está um pouquinho mais grosso. Então aqui eu vou molhar. Colocar meu salmão para começar a cozinhar ele. Dá para ver que a manteiga está bem quente. Porque a parte externa do salmão já está começando a mudar de cor. bom, aqui, evaporação total. Eu reservo. Então qual vai ser o ponto de coxão perfeito para ele? Eu vou trabalhar com a minha agulha. Eu vou tentar chegar no miolo morno no início do quente. Quer dizer que a temperatura está precisando de descer. Não vou criar uma crosta muito grossa por cima do meu salmão. E o fato de ser morno para quente, ele vai ser bem úmido por dentro. E quando eu estou vendo as bolinhas de gordura, como que elas se comportam, a gente sabe que nós começamos a atingir a temperatura desejada. Para mim, ele está quase faltando dois minutinhos. Ok, para mim, ele está pronto. Eu vou colocar ele para descansar por cima dessa grelha, aqui. Cuidado que está muito quente. Eu vou colocar um papel alumínio só para manter a temperatura, mas eu não vou embrulhar. Eu vou só colocar o papel alumínio desse jeito. A batata vai finalizar. O salmão está descansando. Agora uma parte extremamente importante, o molho. Eu vou colocar lá dentro três gemas de ovo. Minha preparação de cebola com as ervas. E agora eu vou colocar de água duas meias conchas. Um. Dois. Aqui eu venho no bem-maria. Eu vou começar. Eu estou começando a cozinhar meus abaiões feitos com a gema. E que vai ser o momento que eu vou poder incorporar a manteiga. E quando meus abaiões vão estar cozidos, mas de um jeito que eu vejo o fundo do meu bowl. Então aqui. Então aqui eu estou com minha manteiga clarificada. Que está de uma temperatura boa. E continuando de mexer, eu vou incorporar devagarzinho essa manteiga clarificada. A vernais está pronta. Eu vou finalizar ela com um pouquinho de sal. Batata chamou. Olho. Pronto. Agora é hora de incorporar o tomate. Colocando assim. E agora eu vou bem incorporar. Então o molho está pronto e agora vamos montar o prato. O salmão, não esquecer de tirar o barbante, aqui. Eu vou colocar só um pouquinho de molho no prato. De acompanhamento e aqui nós estamos com o salmão e o acompanhamento da molheira. Aqui, e bem, voilà, nosso pavê de salmão com molho choron, pome de terra boulangère, um pouquinho de molho a mais, bom apetite e não perca as próximas receitas feitas para os outros professores da Escola Cordon Bleu. E aí 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 E aí